Quer conhecer a empresa tida por muitos como a de maior qualidade do setor de construção civil? Uma queridinha dos buy-in holders? Então fique por aqui e vamos conversar sobre essa empresa. Olá, meu nome é Sérgio, eu sou analista de ações da Ativa e sou responsável pelo segmento de construção civil e hoje nós vamos falar sobre a Ezetec. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ligar as notificações. A Ezetec é uma das maiores incorporadoras do Brasil. Ela é controlada por um grupo familiar e ela detém 56%, o grupo familiar detém 56% das ações da companhia. Ela se faz presente e é atuante no dia a dia da empresa. Então esse grupo controlador, que descende do fundador da empresa, é bastante ativo no dia a dia da companhia. E quatro membros da família ocupam posições na diretoria da empresa. Uma das principais características da Ezetec é que ela tem foco exclusivo no mercado paulista, incluindo a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, o interior e o litoral. São áreas nas quais a empresa atua há mais de 40 anos e áreas em que a empresa tem um vasto conhecimento. A Ezetec atua sobretudo no segmento de médio, mas também atua em outros segmentos. Na verdade, ela tem uma atuação bem completa, que inclui o padrão de alta renda também, alto padrão residencial. Ela também atua no segmento comercial, que teve o famoso negócio da Ezetowers, que foi construído pela Ezetec. E ela também atua no segmento residencial econômico. Na verdade, ela tem uma atuação bem diversificada, o que é bom, que ela tem parte da receita dela que vem de vários segmentos. Ela já lançou na sua história mais de 168 empreendimentos, incluindo e contando todos os colaboradores, inclusive os que atuam no canteiro de obras. Ela tem mais de 2.400 colaboradores. No escritório, cerca de 360 funcionários. Ela é uma empresa bastante grande. Ela é famosa, a Ezetec, por ter resultados muito robustos, que ela vem entregando ao longo de muitos anos. E por isso, essa empresa virou uma queridinha dos investidores que gostam de buy and hold e que procuram companhias de qualidade no segmento de construção civil. Então, se você acompanha isso ou se esse é o seu perfil, você provavelmente já ouviu falar na Ezetec, que é uma empresa que é a queridinha dos buy and hold nesse segmento. E não é por acaso. Na Ezetec, ela costuma entregar uma margem bruta bastante consistente. A maioria das vezes é acima de 40%, que é bem interessante para esse setor. A Ezetec tem uma gestão conservadora, que prioriza não utilização de alavancagem. Então, ela é uma empresa que atualmente é caixa líquida. Ela, historicamente, foi caixa líquida. Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Então, ela é uma empresa que trabalha com um endividamento muito baixo. A família não gosta de endividar a empresa. Então, isso, obviamente, torna a Ezetec muito menos vulnerável financeiramente do que outras empresas do segmento de construção civil. Ou seja, quer dizer que, na pior das hipóteses, se a gente tiver um cenário muito ruim, o resultado da companhia piora. Ela pode ter resultados que não são tão bons, pode chegar até a entregar prejuízos. Porém, ela não corre o risco de ter um estrangulamento financeiro. E isso num setor que é conhecido no Brasil por ter gerado grandes falências no passado. Provavelmente, você se acompanha o mercado há algum tempo e já ouviu falar em várias empresas do segmento de construção civil que quebraram e não existem mais hoje. Inclusive, empresas que já foram muito grandes na Bolsa. A Ezetec não corre esse risco porque ela é uma empresa que tem alavancagem muito baixa e margens altas. Então, como nós já falamos, a Ezetec se concentra no mercado de São Paulo, que é um mercado que ela conhece muito bem. E isso permite que ela se diferencie em relação aos seus competidores. Porque, como todos sabem, o mercado imobiliário é um mercado que tem muito a ver com localização. Então, você tem que saber quais são as melhores localizações, onde fazer, que tipo de empreendimento, quando que é bom para comprar um determinado terreno. Vale lembrar que a exposição da Ezetec, apesar de ela ser concentrada no segmento residencial, ela teve um projeto muito exitoso que foi o do Ezetowers, que é no segmento comercial, de lajes corporativas. Ela tem uma controlada que é a Ezetec. E essa empresa, a Ezetec, está realizando um projeto semelhante à Ezetowers do passado, que se chama Esther Towers, que é um projeto que a Ezetec acredita ser muito promissor. E, como no passado a Ezetowers deu muito certo, tudo indica que a Esther Towers também deve ser um projeto exitoso no futuro. Atualmente, a Ezetec está passando por um período mais difícil, devido às condições macroeconômicas desfavoráveis, que afetam todas as empresas de condição civil. Mas, especialmente a alta de juros, ela prejudica muito o segmento de média renda, que é o principal segmento cujo funding é oriundo do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, não tem subsídios governamentais, como, por exemplo, os subsídios do FGTS, que existem em um outro segmento de residências populares, por exemplo. Então, o que acontece? A renda, que é necessária para você conseguir o financiamento para comprar o imóvel que você quer comprar, ela fica muito alta conforme os juros aumentam. Então, se o juros está muito baixo, você precisa de uma parcela mensal muito menor. E aí, você precisa ter uma renda menor. Mas, se o juros está muito alto, o comprador não consegue o financiamento necessário para a compra do imóvel, porque a renda dele costuma não ser suficiente para cobrir essa parcela mensal, porque o juros subiu muito. Então, o custo fica mais caro. Então, esse tipo de cenário, que é o que a gente está vivendo agora, com juros muito altos, costuma reduzir as vendas de empresas como a Zetec. Então, a gente tem visto, inclusive, a Zetec tendo vendas mais baixas do que o esperado. Então, já o segmento de baixa renda teve um alívio, porque agora, recentemente, foram anunciadas mudanças no programa Casa Verde e Amarela. E o segmento de alta renda é um segmento mais resiliente, porque os consumidores que compram os imóveis de alto padrão, geralmente, têm um poder aquisitivo maior e são menos sensíveis, vulneráveis a essas condições macroeconômicas oscilantes no dia a dia. Como a Zetec tem uma tendência a ter que ficar mais focada no segmento de média renda, ela tem esse como principal segmento dela, ela é mais afetada na situação atual. E, por isso, ela está entregando vendas um pouco mais fracas. Porém, a companhia continua a gerar caixa e apresentar margens maiores do que os competidores, o que evidencia a força da sua gestão. Bom, no curto prazo, nós acreditamos que o ano de 2022 vai ser muito difícil para as empresas de construção civil, de forma geral, e também para a Zetec. E, por isso, nós temos recomendação neutra para as ações da Zetec. No entanto, vale lembrar que é uma empresa sólida do ponto de vista financeiro, ou seja, não é uma empresa que está em dificuldades financeiras ou possibilidade de ter um problema com vida alta. Ela é renomada pela qualidade de gestão, e, no longo prazo, passando esse cenário de juros altos e inflação alta, isso tende a melhorar o ambiente macroeconômico e que tende a favorecer as empresas do segmento de construção civil como um todo. Então, apesar do cenário de curto prazo não ser muito bom, e por isso nós temos recomendação neutra, você tem também, é claro, todas essas possibilidades futuras para o segmento do setor de construção civil, caso as condições macroeconômicas melhorem. Bom, então por hoje é só isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem alguma empresa que vocês estão interessados em conversar, em ver, não esquece de deixar os seus comentários aí embaixo que nós vamos atender aos pedidos do pessoal. Abraço aí para vocês e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma